Romeiros de São Francisco Romeiros de São Francisco Gente humilde de contrita devoção Romeiros de São Francisco Gente simples de amor no coração Gêmea viola na canção dolente Mas um apoio rasga a amplidão O padre reza no altar da igreja O povo em coro faz a procissão O sol se esconde nas quebradas nuas No seio morno dos capoeirais Levando o prece dos fiéis devotos No horizonte de amor e paz Levando o prece dos fiéis devotos No horizonte de amor e paz Romeiros de São Francisco Gente humilde de contrita devoção Romeiros de São Francisco Gente simples de amor no coração Em noites claras corações sorrindo Rosários, bentos, corpões, cais, cinturas Promessas pagas, romadias feitas Nova esperança entre as criaturas Numa alvorada de sol deslumbrante Termina a festa os Romeiros vão De volta a casa no seu peito alegre Nasce uma festa de recortação De volta a casa no seu peito alegre Nasce uma festa de recortação Minha alvorada de sol deslumbrante 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 Obrigado.